Fala rapaziada do Cria no Pitbull, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Roda a vinheta aqui, o da Marco vai pular igual um saci perere agora. Ó, aqui tem 1,70m, mais ou menos, essa folha aqui. E eu quero que ele pegue. Ó a altura que ele tá pulando já. Você que não é inscrito no canal, mano, por favor, se inscreva, ajuda a gente aí. Vai ajudar o canal nosso. Vamos, Dan. Pega aqui. Ó o pulo. Pega, Dan. Pega, Dan. Olha, essa é a segunda vez que ele pula assim, que da primeira... Olha, quase. Da primeira vez que ele tava pulando assim, eu não peguei, não. Lá dentro de casa não dá pra fazer porque... O chão é muito liso, mano. Aqui já é de boa, né? Se liga no tamanho da árvore. Até 1,70m que essas folhas aqui estão. Tá bem na altura minha. E eu tenho 1,70m. Pega, Dan. Cansou. O bicho berra, hein, mano. Cê é doido. Pega, Dan. Pega, Dan. Pega, Damásco. Cachorro de vocês late assim quando ele vai querer morder alguma coisa ou é só o Damásco mesmo? Nunca tinha visto ele latir assim, né? Ó a altura, pra vocês terem uma noção. Pega, Damásco. Pega. E claro que nisso daí ele vai ganhando músculo, na coxa, nos posteriores. Eu acho que é esse que é o nome. Dan. Senta, santa, santa, santa. Ó, ainda que ele tá na adrenalina, ó. Ele fica, ó. Pega, Dan. Pega, Dan. Faz uns dias que eu não saio pra rua pra andar com eles, caminhar nem com ele nem com a estrela. Então, ele pulando aqui, pelo menos já, ele vai gastar um pouco as energias. Tá. Pode ir pulando aí. Pode ir guardando ela no... Mas cadê o conforto, bebê? Tá. A gente vai dar uma saída. Dan, pega. Pega, Dan. Pega, Dan. Caio, liga o carro ali, por favor. Deixa eu ligar o carro aqui pra esquentar. Enquanto isso. Deixa o óleo subir, claro, né, meu? Olha que não vem cachorro, Bruno. Não vem, não. Deixa o óleo subir aí que eu... Ó, minha pichuca. Dan, pega. Pega, Dan. Vamos ver. Tudo aqui na íntegra, sem cortes. Pega, Dan. Nossa, quase, mano. Eu acho que ele dando mais umas duas treinadas, ele já consegue... Ele dando mais umas duas treinadas, ele já consegue certeza pegar esse negócio aqui. Só ganha um pouco mais de força na coxa. Ó, a rua, sossegado. Ali é a avenida. O cachorro é bem ensinado, né, meu? Dan. Aqui, ó. Ó, a altura ele passou, ele só não mordeu porque não quis agora, hein? Ele vem e pega o embalo na árvore. Dan. Pega. Aí, ó. Ô, louco. Se liga nesse pulo, mano. Dan, vem cá. Vem aqui, ó. Vem aqui. Vem cá. Vem aqui. Vem. Aqui. Damasco. Aqui. Senta. Senta. Fica. Fica. Quer ver? Eu vou bater aqui, vou falar com ele. Pega, Damasco. Agora não foi tão alto, igual ele fez da outra vez ali. Pega, Dan. Pega, Dan. Nossa. Beleza, vem, Dan. Vem. Mano, vocês viram a altura que ele tá pulando? Essa, acho que é a terceira vez que ele pula. Eu nunca tinha reparado nisso. Eu vou colocar ele pra pular ali mais vezes. Eu quero adiantar amarro o pneu lá fora também. Mas escreve pra gente aqui nos comentários como que é o dog de vocês. Se pula em uma perereca ou se é mais parado do que a raiz de árvore. Não, zoeira, mano. Deixa sua inscrição aí embaixo. Amizade. Beleza? Tem um monte de vídeo. Vocês podem ver. Aqui a gente coloca tudo que é real, mano. Tudo que é de verdade. Do Criando Pitbull dia a dia. O que eles fazem ou deixam de fazer. A gente coloca aqui tudo pra vocês terem uma noção do Pitvlog. Como é que funciona, mano. Então, deixo vocês. Uma ótima semana. Fiquem todos na paz. E até o próximo vídeo, mano. Valeu.